No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro utilizando o site do Canva E não só isso, eu tenho 3 bônus aqui pra entregar pra vocês E são bônus muito, muito interessantes que vão te ajudar muito e vão te fazer ganhar muito dinheiro Então fica comigo até o final do vídeo que o último bônus, assim ó, é uma coisa inimaginável Então vamos lá, já vamos começar aqui a final um vídeo bem completo Eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar o passo a passo do que você precisa fazer Muito prazer aí, pra quem não me conhece, meu nome é Nicolas E a melhor parte do seu dia vai começar porque o NicolasTV está no ar Então bora lá, bora pro assunto do vídeo Bom, como que você pode fazer pra ganhar dinheiro aí com o Canva? Você vai criar imagens aí, vai criar posts aí pro Facebook e pro Instagram Ah Nicolas, mas eu não sei editar Calma lá que eu vou te mostrar Pra quem nunca acessou o site do Canva, eu vou tá deixando aqui embaixo Tem um linkzinho, você vai clicar e vai criar sua conta É uma coisa bem simplesinha Pra acessar aqui uma guia anônima pra vocês verem como é que funciona Você vai cair nessa página, né, você acessando aí pelo link Você vai aceitar os cookies e vai vir aqui, ó Registre-se e aqui pronto, ó Você vai acessar com a sua conta do Google, Facebook ou até mesmo sua conta aí da Apple E bom, aqui acessando já a minha conta Eu vou mostrar pra vocês como que funciona um pouco aqui do Canva Basicamente aqui em cima tem a parte de templates E aqui você pode escolher o template pra várias coisas Logos, cartazes, post pro Instagram, pro Facebook Capa pra vídeo no YouTube Várias coisas Eu já mostrei o Canva em um vídeo que eu fiz uma capa Num computador bem fraco aqui do canal Mostrei como que você consegue editar aqui no Canva com computadores fracos Utilizando ele Mano, é sensacional Essa plataforma é leve, é um site Então peguem tudo que é computador E você também pode mexer aí no celular Esqueci de mencionar isso Você pode fazer esse método aqui utilizando apenas o seu celular Você nem precisa ter notebook ou computador Enfim, nós vamos nos apegar o que? Aqui em posts para Instagram e posts para o Facebook Vou acessar aqui o post de Instagram só pra vocês terem uma ideia Aqui você vai ter algumas ideias já Você tem como ver aqui se essa imagem é paga Ou nessas aqui que são gratuitas Que não tem nada, nenhum símbolo, tá vendo? Os que tem a coroinha são os prós Que daí eles são pagos Mas enfim, aqui tem vários posts já Pro feed já Ou você pode vir aqui em cima e pesquisar Por exemplo, pra stories em específico Vamos dizer que você gostou dessa imagem aqui Essa amarela Você vai clicar aqui nela Você vai clicar em personalizar este template Vai carregar aqui E você pode modificar praticamente tudo Calma aí que eu já vou te explicar tudo direitinho Olha só Você vai clicar, por exemplo, aqui no fundo Ele tá no fundo amarelo Eu quero o fundo rosa Beleza E bom, aqui nessa parte vizinha a gente tem esse símbolo Aqui também você pode clicar nele E aqui vai ter as cores que tem presente Você também pode alterar se quiser Deixar ali o fundo rosa Ou esse aqui, mudar ali A parte que é bege pra rosa Enfim, e pode mudar aqui pra qualquer outra coisa Você vai conseguir modificar tudo nessa imagem Ó, acabei de clicar aqui Simplesmente só dei dois cliquezinhos no texto E aí digitei o que eu queria No caso ali tava escrito que ia entrar em recesso Eu mudei pra estamos de volta, venha nos visitar Bem simples, né? O Canva você vai pegar o jeito aí Mexendo nele aí no dia a dia Entra aí de vez em quando Dá uma estudadinha pra ver como é que funciona É muito, muito simples de editar aqui no Canva Você vai simplesmente escolher um template E fazer as alterações que você desejar E bom, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, Nicolas? E é agora que vem os truquezinhos Que é muito bom aí que eu vou te passar E bom, vamos lá Primeira forma que você tem como ganhar dinheiro Utilizando aqui o Canva Bom, mostrei pra vocês que é bem simples De você modificar um post Você tem como fazer várias coisas Adicionar imagens também Você faz bastante coisa E ele é totalmente de graça, tá? Tem a opção paga aqui também Que eu vou estar mostrando pra vocês E aqui ó, tem planos do Canva Você pode utilizar o grátis aí tranquilamente Que você já vai conseguir ganhar uma boa grana E depois tem o PROC Daí você paga anualmente ou mensal E bom, primeira coisa que você pode fazer Pra ganhar dinheiro utilizando o Canva Você vai em comércios aí da sua região Restaurantes, aí lojas de roupa Enfim, qualquer comércio aí Que tenha aí alguma página Algum tipo de criação Tanto posts pra Facebook Quanto pra Instagram Você pode entrar aí no Google Mapas Por exemplo E ver locais próximos aí da sua casa Que tenham páginas aí no Facebook Você vai vir e olhar Tem o restaurante do Joãozinho E você vai pesquisar Ver como é que é o perfil do Joãozinho Aí você já vai ter uma noção De como é que o Joãozinho trabalha E você pode ir lá nesse restaurante E fazer uma proposta pro Joãozinho Olha, eu posso criar algumas imagens pra você Pra deixar o seu perfil mais profissional E aí você vai vir aqui no Canva Vai criar as imagens Se você quiser Pode pegar esse seu celular E bater até algumas fotos E colocar também na imagem Tudo de acordo com o cliente De acordo com o que ele quiser Mas você consegue fazer criações Muito, muito boas aqui De forma completamente gratuita E também se você não tem computador Você consegue editar aí pelo seu celular E é uma plataforma muito, muito boa Ou seja, você consegue ganhar dinheiro Fazendo imagens aí Pra pequenos comércios Ou até mesmo comércios um pouco maiores Dependendo E você consegue fazer Utilizando o Canva E quanto que eu cobro, Nicolas? Por cada imagem? Você pode começar cobrando valores ali De 5, 10 reais por cada imagem Você não vai demorar mais do que 5 minutos Pra fazer uma modificação Aqui numa imagem aqui no Canva Você também pode fechar pacotes Por exemplo, pacotes semanais Ou mensal também Aí você já consegue um dinheiro Um pouco a mais Faz um cálculo ali De umas 5 reais aí por imagem E pra fazer um pacote Se a pessoa quer uma imagem só Você pode cobrar 10 Dependendo 15 Tudo depende também da sua região O poder aquisitivo do comércio Onde você vai estar negociando Pequenos comércios Começa com um valor bem baixinho Pra você conseguir ganhar nome E ganhar cliente E bom Essa é a forma mais fácil Que você tem como ganhar dinheiro Utilizando o Canva Você indo em pequenos comércios E vendendo essas imagens E agora eu vou te dar um bônus O primeiro bônus Que é o quê? Tudo bem Você aí é tímido Ou na sua cidade Não tem muito comércio A galera aí não gosta muito de divulgar É uma coisa muito, muito do interior Que eles gostam mais Da coisa do boca a boca E você quer trabalhar também Fazendo essas imagens Eu vou te mostrar um site Muito, muito bom Onde você consegue vender Esse tipo de serviço Tem vários sites que fazem isso Mas o que eu vou te recomendar hoje É o site chamado 20pila E sim, o nome do site é 20pila Tudo junto Eu também vou estar deixando O link dele aqui embaixo Todos os links que eu estiver comentando Vai estar tudo aqui Beleza? Mas olha só Como que você abriu aí o site Você vai ver aqui Essa aqui é a interface dele Aqui não vai estar o seu perfil Você vai ter que entrar com o seu perfil Você também vai criar com o seu e-mail Vai preencher algumas informações Que nem aqui Aqui onde está escrito perfil Logo de cara Você vai ter que preencher aqui também Você vai colocar o seu nome O seu e-mail O número de contato E aqui você coloca Sobre o que você faz Se você trabalha com design Se você está querendo adentrar Nesse mundo de designer Enfim Você vai se descrever aqui um pouquinho Eu botei que eu trabalho com criação Edição de vídeos e imagens Enfim Botei uma descriçãozinha aqui Bem básica E também anunciei aqui um produto Que eu também estou trabalhando Para essa plataforma Anunciei um produto aqui Que eu faço thumbnails Para outras pessoas E bom Você caiu na página inicial Aqui desse site Nicolas Agora o que eu faço Como que eu vendo O meu trabalho aqui dentro Aqui como vocês estão vendo Tem muita coisa Eu vou criar aqui as pessoas Fazendo artes profissionais Logos Vou fazer Retirar o fundo de imagens Eu vou criar posts para a sua rede social Olha só que legal É exatamente esse aqui O trabalho que você vai fazer Esse cara aqui já está fazendo E está ganhando dinheiro com isso aqui Tudo bem Nicolas Quero anunciar o meu trabalho E como é que funciona Você depois que logar na sua conta Tudo você vai vir aqui Serviços E aqui ó Criar serviços Também tem como você acessar pelo celular No mesmo local E aqui você vai criar um novo serviço E aqui já tem Eu vou fazer Aí você vai descrever aí O seu trabalho Aqui ó E vou fazer Imagens para a sua rede social Ou posts para a sua rede social Como você quiser Ou também tem uma outra opção Você pode se focar em um nicho em específico Como assim um nicho? Ah você gosta aí mais de trabalhar Com tema de design de sobrancelhas Então você vai trabalhar fazendo Imagens de design de sobrancelha Então você vem aqui e coloca Eu vou fazer imagens para Seu design de sobrancelha Para seu nail design Para a extensão de unhas Enfim Você pode se focar também em um tema Para fazer imagens específicas Sobre aquele seu tema em específico Que você mais gosta E tem mais facilidade de trabalhar Aqui você vai colocar o valor Que você pode colocar por exemplo 20 reais por imagem Ou fazer um pacote Vou fazer mais atrativo Ah vou fazer duas Três imagens para você Por 20 reais Você vai colocar aqui Vai escolher aqui Ah o seu estilo Sua categoria Pode botar aqui designer Você vai botar aqui A subcategoria Aqui ó Artes para redes sociais Você vai descrever Como que funciona Ah eu vou fazer tantas imagens Por 20 reais Eu vou fazer uma imagem Por 20 reais E você vai descrever aqui ó Instrução para a pessoa comprar A pessoa pô Comprou o seu produto O que ela precisa fazer Ela tem que te enviar A imagem ali Do que ela quer botar Nessa arte O que ela precisa fazer Você vai descrever aqui Tags no caso Para achar o seu produto Por exemplo Se você anunciou posts Para a rede social Você coloca ali Rede social Instagram Facebook Você vai colocar aqui Para a pessoa Quando for pesquisar Aqui no site Quando a pessoa vem aqui Nessa barrinha de buscar Ela pesquisar Post para Instagram Aí pum Vai cair no seu anúncio Você coloca aqui Prazo de entrega Você vai selecionar aqui Quantos dias você vai demorar Você pode botar tipo Dois a três dias No máximo Acho que é um prazo ali Interessante Podemos dizer assim Se botar mais que isso Já vai perder um pouco E aqui Imagem Você vai adicionar Imagens de exemplo Do seu trabalho Você pode criar Alguns posts aleatórios Ali no Canva E botar aqui E dizer que você fez Já vendeu Essas imagens Para outras pessoas também Se tiver vídeo no YouTube Também pode botar Pode botar áudio Se quiser adicionar Alguma coisa extra Por exemplo Modificações Modificações na imagem Mais dez reais Por cada modificação Algo do tipo Você pode colocar aqui E depois clica aqui Em criar serviço E pronto O seu anúncio Já vai estar aqui no site Depois que você Preencheu tudo direitinho Botou descrição E é só esperar As pessoas te chamarem E vão mandar aqui O site te ensina tudo direitinho Beleza? E agora Você já fez essa segunda etapa Agora vamos para o segundo bônus Para você que quer ganhar dinheiro Utilizando o Canva Utilizando rede social Trabalhando de casa E no conforto da sua casa Olha só que legal Nesse mesmo site Aqui o 20pila Que você se cadastrou Aqui em cima Tem oportunidades de trabalho Você vai clicar aqui Em oportunidades de trabalho E aqui Vai ter Alguns trabalhos Que as pessoas estão solicitando E você pode se candidatar E aqui são serviços De 20 a 40 reais 50 a 150 reais 20 a 10 mil reais Se você também tem Outras especialidades Não só criação de imagens Você tem como trabalhar Em outras coisas Se você por exemplo É programador Se você faz jogos Enfim Várias coisas Você consegue trabalhar Aqui na nossa plataforma As vezes tem aqui Artes de pote de remédio Fazer uma arte de pote de remédio Fazer imagens Enfim Outras coisas assim Ou as vezes tem gente Que pede já coisas em específico Ah preciso que alguém Crie um design Para Para o meu salão de beleza Aí você pode fazer Lá no Canva também E vir aqui conversar Com a pessoa Se candidatar Para o interesse dela E atender o interesse dela Lá pelo Canva Essa parte aqui do site É muito interessante Como eu falei Tem outras classes Você pode filtrar aqui Se você quer os mais recentes Só que recém for anunciado Tem gente que paga muito bem Tem gente que paga aqui 150 a 200 reais Às vezes por alguns serviços E bom Agora tem a terceira dica Que é a dica de ouro Para vocês Uma oportunidade Que vocês vão ter De trabalhar com o Canva E de trabalhar De uma forma mais rápido E mais prática E profissional possível Você vai poder trabalhar Para os comércios Da sua região Vai poder trabalhar Pela internet Vai poder ter vários clientes Ao mesmo tempo E não vai ficar sobrecarregado Porque você vai conseguir Otimizar muito o seu tempo No primeiro link Aqui da descrição Vou estar deixando o link Lá do Mega Pack do Canva É um Mega Pack Onde você consegue adquirir ele Pelo preço muito, muito bom Ele está com uma promoção Sensacional agora Está com baita desconto Eu vou até entrar aqui No site junto com vocês Para vocês terem uma ideia Do que é que eu estou falando Eu estou falando De mais de 3 mil artes editáveis Você vai comprar esse pack Você vai ter um acesso A ele completo E o que vem nesse pack São várias artes Que você consegue abrir Lá no Canva E fazer todas as alterações Que você desejar Trocar a cor Trocar o personagem principal Trocar o dizer Tudo pronto E olha Muito, muito bom E de uma forma bem profissional São mais de mil templates editáveis Para feeds e stories Do Instagram E do Facebook 20 capas de Reels Aqui também tem mais templates De nicho Cartões interativos E o melhor Você vai ter atualizações E vai ter acesso vitalício A esse pacote E olha só o valor promocional Que está agora Eu não ia comentar de valor Porque você pode estar vendo Em outra data Pode ser que esse valor Aumente muito Porque é um produto Que pode aumentar o valor Porque olha Vale muito a pena Se esse produto custasse 300 reais E ia continuar valendo a pena Pelo que ele entrega 37 reais Você vai ter acesso A mais de 3 mil artes E olha o quanto Que você consegue lucrar Com isso E olha só que bonito Que fica o perfil Você consegue fazer aí Pacotes Trabalhar para vários tipos De pessoas Por exemplo Olha só que bonito Esse perfil aqui De academia Cara Olha que legal Salão de beleza Odontologia Aqui tem algumas Das artes aqui Dos nichos Que você pode acessar E o site ver São vários nichos Que você pode trabalhar E aqui também tem Os benefícios Que você tem Que você vai otimizar O seu tempo Vai trabalhar de forma profissional E consequentemente Vai conseguir lucrar mais Porque você vai conseguir Ter mais clientes Ao mesmo tempo E não vai passar perrengue Não vai ter sufoco Para editar tudo E olha só aqui E aí você vai dizer Ah Nicolas Mas eu tenho medo De comprar E não saber usar Não tem problema Também tem vídeo aulas Depois que você adquire Tem vídeo aulas Que te ensinam Passo a passo Para você conseguir Utilizar esse mega pack E conseguir aproveitar E ganhar muito dinheiro Com isso Vou estar deixando o link É o primeiro link Que a descrição Você acessa Que lá você vai conseguir Ter mais informações Porque se eu fosse Falar só sobre ele Ia ser um vídeo De uma hora inteira Para mais Porque tem muita coisa Que pode ser falada E trabalhada Sobre esse tipo de conteúdo E queria que vocês comentassem Se você gostou Desse tipo de vídeo Aplica isso aí Que eu falei aqui no vídeo Que eu te ensinei aqui no vídeo Entra nesses sites Que você vai ter boas oportunidades E depois comenta Para mim aí Os seus resultados Beleza? Então é nóis Tamo junto Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeozinho um pouquinho diferente Mas eu acho que vai agregar Muito aí para vocês Queria Sempre gosto de estar ajudando as pessoas E eu acho que dessa forma Trazer um conteúdo Te ensinar alguma coisa Que vai te agregar E vai te dar muito valor Acho que é importante Então deixa seu like Se inscreve Compartilha com seus amigos E é nóis Te espero Em um próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí